Oi, amores! Mais um no provador aqui no canal. E hoje eu tive a ideia de fazer um no provador diferente. Fazer somente provando peças únicas. Então, só macacão e vestido longo ou vestido curto. Achei legal porque eu vim aqui na Forever, essa é a primeira loja que eu tô vindo, eu vou ver se eu gravo mais alguma. Porque aqui na Forever a gente tá cheio de macacão e cheio de vestidinho bonitinho, bem bonitinho mesmo. Então eu tive essa ideia de fazer esse vídeo pra vocês, espero muito que vocês gostem. Porque como tá se aproximando agora o verãozão mesmo, acho que é uma ótima opção pra se vestir fresquinha, sem pensar muito e tá arrumada. Bora conferir? Gente, começando por esse de macacão. Ele é um tecido bem fino. Não sei qual que é o nome desse tecido. Não sei se é poliéster, talvez. Não. É. Com elastano, enfim. Eu não sei se já saiu o vídeo que eu falei que esse tecido lastex tá usando em tudo. Em shorts, em calça, em blusinha, enfim. Tá bombando muito esse tecido. E acho que é a cara do verão, né, gente? Acho muito bonitinho. Tá R$80,00 esse macacão. Ele é com pantalona. Tá, ó. Ele é bem até o chão, assim, larguinho. Ele não marca nada, a não ser aqui, né, o busto e até um pouco da cintura ele marca. Mas é a única coisa. O resto ele é bem soltinho, muito fresquinho, bem gostosinho pra usar. Eu adorei. E esse tom de verdezinho eu acho tão lindo. Olha, assim, ó. Atrás ele vai ser cinto. Aqui é a etiqueta que tá marcando. Mas eu achei mara. E por R$80,00. Você podia jogar uma jaquetinha, se dá uma esfriadinha, você joga uma jaquetinha jeans. Acho que fica super bonito. É. Gente, agora mudando totalmente o propósito de macacão. Esse aqui é ele bem chiquezinho, mais bem sensação. Mas ele é um tecido bem leve, tipo um crepezinho mesmo. E essa opção eu achei muito legal. Porque é aquela tendência de listra colorida que a gente já viu em outro vídeo. E também é um macacão chique, muito chique. Porque você pode usar já para esses eventos de final de ano, Natal, com fraternização, amigo secreto, enfim. Todas essas festas que a gente tem no final do ano, ele não tem ideia. Eu acho muito legal a ideia de um macacão. Porque ele é super arrumado, você não precisa pensar tanto. E olha esse que lindo. Listrado. Aqui eu achei muito legal porque ele tem essa amarração. Tipo, ele deixa muito acenturada. Ele também é até o chão, né? Ó, nem precisa usar com salto tão alto porque ele não é aquele macacão gigantão, sabe? Tipo, muito pantalona. Ele é um pantalona bem sequinho, assim, mais sequinho. E eu achei lindo. Ele tá R$135,90, tá? Eu não consegui fechar atrás porque ele tem um botãozinho. Mas ele é bem bonito. Olha que mara. Achei muito legal essa ideia de macacão. E adorei essa amarração aqui que deu um super toque diferente no macacão. Não ficou muito básico, né? Claro também, né? Essas listras aqui não é nada básico, mas eu achei lindo esses tons, assim, terrosos. Acho que é uma peça que dá pra usar bastante. Gente, já pulei agora pra um vestidinho de linho em estilo camponesa. Achei lindo esse linho no tom amarelinho, bem clarinho esse. Não é aquele gema. É bem fofo. Ele tem esses botões frontais e essa ciganinha aqui. Ele ficou um pouco grande pra mim aqui na cintura só, mas o restante eu achei que ficou bom. Ele é esse comprimento, não midi, mas ele é bem até o joelho, sabe? Tá 139 no vento, acho que eu já falei. E tem também no tom branco. Então, até uma opção pra quem vai passar na praia e quer ou passar de amarelo, né? Pra dar, trazer dinheiro. Ou branco mesmo pra pássaro, né? Enfim. Mas achei uma boa opção, assim, pra praia. Bem bonitinho, fresquinho também. E esse linho, assim, claro que deve ser um linho sintético, mas eu achei bem bonito, sabe? Ah, gente, ele tem bolso. Olha aqui, agora que eu descobri. Ele é bem transparente também, porque eu tô com uma calcinha aqui, ó. Que marca tudo. Acho que é bem praia mesmo. Ou você tem que pôr aqueles forrinhos, sabe? Olha, gente, agora um macaquinho curto. Esse é aquele estradinho, bem naquele tomzinho rosê e terroso também. Ele é decotado, tá? Mas acho que dá pra fechar aqui um pouquinho, se você se incomoda. Ele tem esses botõezinhos, ó, botãozinho em tudo, né, gente? Botõezinhos e encapadinhos. Ele é assim, esse estilo de macaquinho, pra quem não gosta de coisas, tipo, apertando, sabe? Ele é um estilo bem soltinho mesmo, a perninha é mais soltinha e ele não fica muito marcado na cintura. E é essa manguinha, assim, mais compridinha. Ele tá 100 reais, esse macaquinho, tá? Bem fofinho também. Mas, assim, não é o estilo que eu mais amo, mas como eu quero, né, trazer várias propostas pra vocês, porque, às vezes, não me agrada, mas agrada alguma de vocês. E também pensando em vários tipos de corpos, né? Esse aqui é aquele estilo bem soltinho, mas que eu acho que dá super certo aí, pra quem não quer nada marcando. Agora eu peguei um pretinho básico, pra quem não gosta de muita informação, bem basiquinho, mas achei que tem um toquezinho de estilo. Esse aqui é tipo um poliéster, tá, gente? Ele tem esses botõezinhos que dá uma graça nele, até embaixo. E tem esse nozinho aqui, que você pode deixar tanto amarrado atrás, quanto na frente. E a alcinha é super fininha. Achei bem bonito esse vestidinho também, pra usar, assim, agora no verão, bem fresquinho. E com uma rasteirinha de palha, uma rasteirinha até de pedraria, depende do seu estilo. Fica super legal, e você põe só um acessório, tipo esses colares compridos, assim, dourado. Uma bolsa bem bonita, eu acho que não precisa de mais nada. Esse aqui tá 89, tá, ó. Tem todos esses botõezinhos. Ele é bem mais aquino, mas ele veste bem, ó. Amores, olha que lindo esse macacão de linho. É, jardineira. Ele é tipo um estilo jardineira, tá? Achei lindo. Eu coloquei com essa blusinha por baixo, só porque tava aqui no cabide, achei bem legal. Mas, claro que como a proposta do vídeo é mostrar só peças únicas, você poderia usar muito bem ele sem nada também. Só, assim, com um sutiãzinho de grudar na frente, porque ele é lindo. Super sensual. É, ele é branco, mas eu não achei ele transparente, tá? Achei bem bonito. Ele tem um mini flarezinho. E ele é assim, ó, atrás ele é amarro, tá? Achei maravilhoso esse macacão. Tá 169,90. E a blusinha é 44 reais. E achei legal, muito versátil esse macacão, porque você pode usar tanto no verão, sem nada. Ou também com essa ideia de uma camiseta. Ou no inverno, se você quiser aproveitar, você usa com uma blusa por baixo daquelas cacharréu de gola. E ia ficar lindo com uma bota também. Então, eu acho que é uma coisa, assim, muito legal. Uma bela peça, assim, sabe? Pra ser um vestido. Gente, agora olhem que lindo esse macacão, tanta cor. Muito fofo, listrado nesse verde bem escuro, assim. Coloquei com uma camisetinha por baixo também. Uma sobreposição. Essa camisetinha tá 75 reais, achei bem clarinha. Mas ela é aquele tecidinho mais fininho, sabe? Com mini bolinhas na cor safrão. E ela tem um fechinho aqui dourado nas costas, tá? Tá meio esgruminhado, porque tá difícil mostrar sozinha, tá, gente? E olha que lindo esse macacão ponta cor. Achei bem chique. E dá pra usar em várias propostas também. Tanto assim, mais casual, com uma lourizinha. Quanto com um salto e uma camisa por baixo, às vezes, pra ir trabalhar. Ou então, assim, bem verãozinha, com uma rasteira. Achei bem lindo. E esse macacão, tanta cor, está 135,90. Uma alcinha bem fininha. E esse é o tamanho P, tá, gente? Oi, amores. Agora eu tô aqui na Zara. Vocês não conhecem gente mais surtada pra provar roupa do que eu, né? Então agora eu vim aqui mostrar as peças únicas, né? Peças... Uma peça só, tipo um vestido ou um macaquinho. Aqui na Zara, tá? Começando por esse vestidinho vermelho. Ele é bem... Tipo um tecido bem chiquezinho, tá? Esse aqui eu achei a cara do Natal. Ele tem esse cinto que deixa bem diferente, né? Um look bem diferente. E ele é midi, assim. Ele é mais midi, ó. E tem essa fendinha aqui, só aqui na frontal. Um decotinho bem discreto. Então eu acho que ele dá pra todas as idades também. Não é muito, tipo, menininha. Mas eu acho uma opção bem chique pra quem tá já querendo resolver o look de Natal. E é um vestidinho, né? Não precisa pensar muito. Ó. Ele está sem preço. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Esse é o PP. Gente, Zara completamente está na tendência de camponesa e linho. Eles têm muitas opções. Eu já mostrei várias pra vocês. E hoje eu peguei mais duas opções nesse estilo camponesa. Essa é uma. Olha que lindinho. Esse vestido de linho, no azul marinho, com esses botões, tudo em madeirinha. E ele tem essa faixa aqui que amarra e dá uma super acenturada. Esse aqui é o tamanho PP. Ele está R$209,00. Tem bolso, ó. Achei bem bonito esse vestidinho. Bem confortável. E você tá arrumadinha, né? Eu acho muito legal essa ideia de só uma peça única. Porque você não precisa pensar. É ótimo. Às vezes você tá sem ideia, né? E daí olha que fofa. Essa mule preta de corinho. Só que com essa interferência de pérolas. Achei super legal. Bem ousada, mas assim, bem chiquezinha, sabe? Essa mulezinha tá R$259,00, tá? Achei lindo. Comprimento mídia esse vestido, tá, gente? Gente, olha esse vestidinho aqui. Ele é um tecido bem diferente. Mais sintético, assim, sabe? Acho que é tipo um poliéster. Ele tem essa interferência de botões também frontal. O Zara tá dominando, como eu falei, nos botões, né? É bem bonito esse vestidinho. Na verdade, eu achei ele bem fininho, assim. E super transparente. Achei bonito. Mas eu acho que eu usaria ele mais como uma saída de praia. Não como um vestido pra sair. A não ser que você use aquelas combinações por baixo, sabe? Tipo um fogo, daí daria pra usar. Mas assim, definitivamente, não dá pra usar. Já vou sendo bem sincera pra vocês. Esse vestido tá R$209,00, tá? Ele fica assim, ó, bem transparente. Olha aqui a minha calcinha. Mesmo que fosse uma bege, eu acho que ia marcar. E ele assim, atrás, tá? Tem uma fendinha aqui na perna. Mas eu achei bonitinho. Mas eu usaria com biquíni, eu acho. Mas também é meio caro pra você usar como saída, né? Então, não sei. Gente, esse vestido, minhas expectativas neles eram muito altas. E eu acho que eu amei ele muito mesmo. Mas enfim. Tá? Gente, a maioria dos vestidinhos que eu peguei estão R$209,00, tá? Esse aqui é R$209,00 também. É PP. Ele ficou super justo nos meus peitos. Aqui, assim, bem difícil de fechar mesmo. E olha que vocês sabem que isso é raro acontecer. Mas esse ficou bem justinho, bem justinho mesmo. Então, pra quem sempre pergunta, eu teria que pegar um P desse aqui, tá bom? Porque tá até me incomodando um pouco. Mas achei lindo. Ele é um linho, nesse tom beige cruzinho. Tem essa interferência aqui, amarradinha. Alcinha super fina. Um buraquinho aqui, né? Na barriga aparecendo. Ele é, assim, bem fluido. Mais nesse comprimento aqui, midi. Olha que fofo. Achei muito fofo esse vestido pro verão. Muito caro de verão. Adorei. Imagina ele com aquela minha bolsa de palha que eu comprei aqui da Zara. Acho que ia ficar muito top. Achei fofíssimo esse vestido. E ele tem esses detalhes, assim, azulzinhos. Bem fofos na vertical. Que também dá aquela longada. Ó, gente. Mais um estilo camponesa. Agora que eu fui provar. Que eu dei conta que essa cor é feia, tá? Mas ignorem a cor e pensem no modelo, tá? A cor eu achei, tipo, aquele verde, tipo, caquinha de neném, sabe? Eu não gostei. Mas o modelo eu achei bem fofinho, bem romântico, bem camponesa, tá? Ele é, assim, bem acenturado. Decote de coração. Tem essa manga, assim, bufantezinha, tá? Ombro a ombro também. Que eu acho que fica bonito aqui. Dá uma valorizada no colo. E ele também tem bolso, ó. Todos vestidinhos com bolso. Esses botões prontais, tá? Tá 209 também. Só não curtir a cor, tá? Se fosse uma outra cor, sim. Mas essa cor não me agradou. Mas quis mostrar o modelo pra vocês. Agora, olhem que lindo esse macacão. É tipo o pantacor, porque ele não é até o chão, tá? Mas ele não chega a ser aquele pantacor bem, tipo, na canela, assim, sabe? Ele é até quase longo pra mim, que sou o baixo. Mas pra quem é mais alto, ele é pantacor. Ele é lindo. Ele tem esse tecido, tipo, maceda. Essa alcinha fina. Essa manguinha toda de babadinho. Transpassado, tá? Fica lindo. Valoriza muito o corpo. E eu adorei esse tom. Tá 299, esse é mais carinho. Mas eu acho que é aquele pra uma ocasião mais especial, né? Bem bonito. Bem delicado, assim, bem feminino, ó. O que vocês acharam? O que vocês acharam?